E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Rony. Bom, chegou essa embalagem dos Correios e esse é o óculos MagMask que eu comprei para voar com um drone VJ-Mini 2. Mas ele serve para você voar com qualquer outro drone. Dá certo, não tem problema nenhum. Bom, antes de comprar esse óculos, eu pesquisei muito e não estava encontrando nenhum óculos que coubesse o meu celular dentro. No máximo, eu conseguia encontrar óculos que coubessem em celulares até 6 polegadas de tela. E o meu celular tem 6,7. E esse óculos MagMask suporta celulares até 7 polegadas, então deu certo para mim. Então eu entrei no site do fabricante, lá está dizendo que o preço é 129 dólares. Paguei algo em torno de 700 e poucos reais, muito caro, mas é um produto muito bom, então compensa sim, vale a pena. Então você pode comprar sem medo, porque o seu celular vai caber certinho lá dentro dele, não tem problema nenhum. E outra coisa muito boa nesse óculos é a lente dele. A lente dele não é Fresnel, porque a de Fresnel, ela tem aqueles degrauzinhos, né? Então, na minha opinião, deixa a imagem meio arranhada, se é que vocês me entendem. E essa lente dele não, a lente dele é lisa, totalmente lisa. Ela te dá uma nitidez muito perfeita mesmo, na hora que você está com o seu celular lá dentro e voando o seu drone com ele. Então, pessoal, por que eu decidi comprar um óculos de FPV? Bom, toda vez que eu ia voar com o meu drone, que eu tinha que prender o celular no controle, por mais que eu encontrasse uma boa sombra, mas às vezes o dia estava muito claro, então eu não tinha segurança. Eu não sabia se perto ali do drone poderia ter alguns fios, ou galhos de árvore, ou linhas de pipa, ou até mesmo pássaros. Então, eu não tinha segurança. Eu até estava evitando levantar o drone, porque eu sabia que se eu tivesse um óculos de FPV, a coisa ia ficar muito melhor. Seria muito melhor. Porque você coloca o seu celular num lugar, num ambiente escuro, totalmente escuro. Por mais que esteja claro o dia, mas o celular está num ambiente escuro. E a lente também aumenta a imagem, a tela do celular. Então, você tem uma imagem muito perfeita. Isso te dá muita segurança. Tem pessoas que não gostam de voar em FPV. Mas eu, para mim, é a melhor coisa que tem. Porque você se sente totalmente do controle. E aí, vocês podem ver que eu acabei de retirar ele da sacolinha. Ele é totalmente envolvido em tecido. Ele tem regulagem de distância, de foco. É leve, relativamente leve. O cíper para abrir a tampa, onde você coloca o celular. A lente lá dentro. É uma lente só. Material muito bem feito. A espuma dele, que veda o seu rosto, muito boa. Eu já vi óculos que a lente é cinza. No meu caso, veio preta. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o óculos Magic Mask. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.